O que é o Henrique? Qual que é os planos pra amanhã? Mano, ó, amanhã é dia de interclasse, tá? Vai ser um jogo de futsal, mano É a sua primeira vez na interclasse do Riquinho Na quadra, a escola vai tá lotada, cara Lotada? Lotada, mano, você não pode terminar a base Ó, vai ter sinalizado lá, torcida gritando, vai ter tudo Vai ser tipo lá Boboneira, é o caldeirão, mano Então o negócio vai ser tenso Mano, vai ser uma coisa de outro mundo, cara Você não vai acreditar Fechou, Riquinho, vou me preparar Vai lá, mano Aí, Josezinho, o que você tá fazendo aí, mano? Mano, eu tô aqui de boa vendo isso aqui Tá de boa? Abre o YouTube aí Coloca aí, interclasse do capacete Abre esse vídeo, cara Você viu, mano? Foi por causa desse gol que eu perdi o interclasse Esse gol você perdeu, velho? É Então eu e o Josezinho, nós vamos ficar estudando aqui jogadas Pra gente fazer no jogo amanhã É nesse nível o interclasse amanhã? É, mano, é um bagulho doido, viado E amanhã é jogo de futsal Então eu já preciso arrumar a minha mala Amanhã é futsal, né, José? É, mano Então já vamos pegar essa chuteira aqui de quadra Cotoveleira, pra gente não machucar o cotovelo E minha joelheira E, Josezinho, mano, os goleiros de futsal não usam luva, sabia? Sério, mano? Mas eu tô machucado, cara Essa você vai usar? Vou usar luva de goleiro no futsal Não me critique Essa tá novinha, mano Essa tá novinha Você comprou só pra jogar no interclasse? Só pra jogar no interclasse, cara Tudo pronto Agora, bora dormir Descansar Porque amanhã tem jogo E aí, rapaziada É dia de jogo aí? Não Um abraço, mano Galera, vocês vão ter que jogar por mim Hoje eu estou lesionado, entendeu? Mas eu conto com o talento de vocês Em vez de sair com a vitória Chegamos E aí, rapaziada E aí, rapaziada Boa, boa Ó o time dos caras aí E aí Vai jogar por outros caras? Vamos, vamos Vai jogar por outros caras Joga por outros caras Joga por outros caras Joga por outros caras Vamos, vamos 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 usar aqui o cotoveleira E luva de goleiro no futsal Olha como que está o clima, moleque Vamos Vou jogar por outros caras ali A arquibancada é cheia, moleque Moleque, está lotado lá atrás Vamos ganhar por outros caras, né? A torcida, pelo que eu já vi, está do lado deles Mas nós é maior, né? Nós é maior, mano 1, 2, 3, Riquinho Errou, errou Pegou a 10, moleque Mostra aí Pegou a 10 do Riquinho aí Vai representar Bora pro short Vamos pra cima E aí, bom jogo, bom jogo Bom, futsal, né? Pouco raiz Tem nada no chão Gol de futsal com rede, pelo menos Vamos daquele jeito Bora, rapaziada Obrigado os caras, hein? Moleque, vamos jogar de luva no futsal Eu sei que isso não é recomendado Mas como eu estou machucado Vamos jogar de luva Esqueci de levantar a joelheira Bora lá, primeiro tri 1x0, golaço 2x0 pra nós 2x0 pra nós Falta pro nosso time Vamos ver Tem que fazer o gol Não, vamos ver Eu vou jogar de luva no futsal 2x0 pra nós Vamos ver Vamos ver Vamos ver E aí, vamos ver O que é isso? Abastaram a bola para longe da escola O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segundo tempo nesse gol aqui. Vamos tentar fechar aqui também. Esse lado aqui está mais claro, então sei lá, é meio estranho, sabe? Eu gostei mais do outro gol. Vamos lá! Segundo tempo! Vamos lá! 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 . 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 Perdemos, mano. Jogou muito alemão, monstro. Oh, valeu. Felizmente perdemos, né? Fazer o quê? Então, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o Interclasse aí do time Riquinho FC. Fizemos mais um jogo aqui pra nós. Quero que você deixe o like, se inscreva no canal. E o jogo completo vai ter lá no canal do Riquinho. E aqui no canal também vai sair a visão do goleiro no Interclasse. Fiquem ligados, é nóis.